A Guarda Municipal de Paranavaí iniciou nesta semana o projeto Guarda Comunitária Escolar, que irá atender escolas municipais da cidade. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do patriotismo e o civismo aos alunos. O novo projeto foi implementado na Escola Municipal Professora Maria Shurov Bach de Graciosa, onde os alunos do quarto ano, primeira turma a ser atendida pelo projeto, realizaram uma apresentação em frente à Prefeitura Municipal de Paranavaí. Na apresentação, os alunos entoaram o hino de Paranavaí e demonstraram seus conhecimentos em ordem unida. O projeto, criado pela GM de Paranavaí, atenderá as escolas municipais e deve ser implementado nos próximos meses em definitivo. É uma felicidade imensa, não tem nem preço. É uma gratidão, uma satisfação enorme estar trabalhando com as crianças. Essas crianças são da Escola Maria Shurov Bach, do Distrito de Graciosa, município de Paranavaí. São 16 crianças, há três meses nós estamos trabalhando com eles. A gente tem um sonho aí do projeto escolar municipal, né? E a Guarda Municipal está trabalhando nisso, né? A gente quer fazer esse projeto, o diretor está empenhado nisso daí. E ali está mais uma apresentação que o projeto pode dar certo, basta todo mundo abraçar esse projeto. Essas crianças são o nosso futuro. Amanda é uma das aluninhas que participam do projeto. E para ela, estar ali representando o seu colégio é um motivo de alegria. Alegria, a importância também da educação, que eu aprendi, o respeito. Várias coisas que eu aprendi e fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui. O projeto foi muito importante para a minha turma. Quando iniciamos, eu nem sabia que ser tão grandioso desse jeito. Podemos trabalhar a musicalidade, trabalhamos formação cívica. E esse laço, né? Essa alegria com as crianças, com a Guarda Municipal. E o companheiro Sidney foi de fundamental importância para esse projeto acontecer. E o companheiro Sidney foi de fundamental importância para esse projeto acontecer.